Fundo Azul, em letras prateadas, Unit Nations, e bem-vindos em 4 idiomas. Palácio com lago e palmeiras no pátio, Zé e uma mulher. Olá, para você que está prestigiando o programa especial, sou o Zé Luiz Bacheco Cadeirante. Estamos hoje no Centro de Informação da ONU para o Brasil, no Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro. Ao meu lado, Raini, oficial nacional do ONU Habitat. Zé ao lado de Raini, no caminho asfaltado do pátio do Itamaraty. Qual a importância da criação de um Dia Internacional para as pessoas com deficiência? Sem dúvida, a importância é gigantesca. A ONU, ela celebra vários dias internacionais, dias mundiais. O dia 3 de dezembro, desde 1992, ele é comemorado para dar visibilidade ao tema das pessoas com deficiência. Atrair a atenção da mídia, dos governos, do setor privado, da sociedade civil, da população como um todo. Era chamar a atenção para um tema que merece realmente um tratamento, merece uma atenção especial para que as pessoas com deficiência tenham a mesma igualdade das pessoas que não têm deficiência. Cada ano, a ONU escolhe um tema para o Dia das Pessoas com Deficiência. Qual a escolha desse ano? O tema desse ano, 2014, é desenvolvimento sustentável, a promessa da tecnologia. A gente sabe que o uso das tecnologias de informação e comunicação é um tema que afeta o nosso dia a dia, que facilita a vida das pessoas, mas a gente sabe também que nem todo mundo tem acesso a essas tecnologias. O objetivo do Dia Mundial desse ano é justamente chamar a atenção para pensar como que as novas tecnologias podem facilitar o tema da acessibilidade. Então, por exemplo, tecnologias podem facilitar o tema da inclusão econômica das pessoas com deficiência. O fato de você poder ter um trabalho à distância pode ajudar a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, dessas e de outras. Zé e Rainha passam pelo pátio interno do Itamaraty, ao lado do gramado, em volta do lago. Rainha, qual o papel do ONU Habitat? O ONU Habitat é o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos. Tem o escritório central, nossa sede, localizado em Nairobi, no Quênia, na África, e a sede do escritório regional para a América Latina e Caribe, aqui na cidade do Rio de Janeiro. O ONU Habitat, dentro do sistema ONU, é a agência que cuida do tema das cidades. Então, o nosso papel é esse, é trabalhar com temas urbanos, trabalhar em prol das nossas cidades. Como é que entra a questão da acessibilidade para as pessoas com deficiência nesse contexto? O tema da acessibilidade foi definido na Convenção das Nações Unidas sobre pessoas com deficiência. E a acessibilidade é um atributo do ambiente. Busca trabalhar com temas das barreiras físicas, sociais, econômicas, das barreiras de atitude também das pessoas. E o ONU Habitat, ele trabalha com o tema do planejamento urbano. Como pensar, como planejar cidades acessíveis, cidades justas para que as pessoas com deficiência tenham o mesmo direito de usufruir, de participar da vida da cidade, da vida econômica, da vida social, da vida ambiental. O ONU Habitat tem noção de qual é o número de pessoas que têm algum tipo de deficiência no Brasil? Temos. No cenário internacional, quase 15% da população mundial tem algum tipo de deficiência. Isso equivale a 1 bilhão de pessoas no mundo. No Brasil, nós usamos os dados do último censo, feito pelo IBGE em 2010. Essa média, ou seja, a porcentagem, é ainda maior se comparada com o mundo. No Brasil, 23,91% da população declarou ter algum tipo de deficiência, ou seja, quase 24% da população brasileira. Isso equivale a 45 milhões e 600 mil pessoas. Essa população, ela é importante, ela tem que participar, ela tem que ser economicamente produtiva, ela tem que participar da sociedade, é um número importante, a gente não pode ignorar que existe. Em uma sala, Rainha sentada à mesa segura o guia número 19 da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com título em inglês. Como que é a atuação do ONU Habitat especificamente para o Brasil? Bom, no Brasil, em todos os nossos programas e projetos, a gente trabalha junto ao governo federal, estadual, municipal, o poder público, e também trabalha com o setor privado, universidade, sociedade civil organizada, comunidades. Nós trabalhamos com todos os atores da sociedade, né? Isso que traz a perspectiva mais integrada e muito mais rica de incluir a visão dos vários segmentos. Como é que o ONU Habitat faz a integração dessas pessoas? Então, novamente, a gente cai no tema do planejamento das cidades, né? O ONU Habitat trabalha para que as cidades sejam organizadas, pensadas e planejadas de uma maneira integral, para ter uma cidade integrada, conectada, inclusiva. Então, nós trabalhamos, por exemplo, com o tema da mobilidade urbana, com o tema do uso e da manutenção do espaço público. Para as pessoas com algum tipo de deficiência, é fundamental ter meio de transporte público acessível, ou seja, adaptado para que as pessoas possam entrar e sair do transporte público, para que elas possam usufruir dos espaços da cidade, para que elas possam ter vida social com as outras pessoas, para que elas possam ir e retornar do seu trabalho, de um programa de lazer. Mobilidade. Mobilidade, certamente, é um tema fundamental. E, claro, que se você trabalha, se você constrói, implementa boas políticas públicas nessa área, a sociedade como um todo ganha. Para quem quiser ter mais informações sobre o ONU Habitat, como é que ela faz? Nós temos o site global da nossa sede, que é www.unhabitat.org. Temos o site do Escritório Regional para a América Latina e Caribe, que é www.unhabitat.org. E temos o e-mail da equipe Brasil, que é www.unhabitat.org. Muito obrigado, Rainer. É isso aí. Feliz Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. E vamos continuar na luta, que a gente quer inclusão. E valeu, até a próxima. Rainer, digita em um teclado. Mini bandeira do Brasil sobre a mesa. E valeu, até a próxima.